Agora, para falar disso eu vou conversar com o presidente da comissão eleitoral, o advogado eleitoral, Kelvin Gomes. Bom dia, Kelvin, bem-vindo. Quem não justificou a ausência ontem, pode fazer isso ainda hoje ou a partir de agora? Seja bem-vindo. Muito bom dia, Laís, bom dia a todos que nos acompanham na Rádio Cidade. Pois é, o eleitor que esteve ausente às urnas ontem, no dia de ontem, ele tem agora o prazo de 60 dias, até 60 dias, para justificar, mediante a apresentação de um documento adotado, que isso ausente. Um atletico, a depender, uma declaração de trabalho, se o seu trabalho é um trabalho essencial, vamos dizer que se é um plantonista, então a declaração do seu trabalho vai justificar a sua ausência às urnas, nesse prazo de até 60 dias. Kelvin, e quais são os canais que os eleitores devem usar para fazer essa justificativa? Essa justificativa agora, ela deve ser feita diretamente no cartório da sua zona eleitoral, ou presencialmente, ou ainda pelo e-título. Pelo e-título você vai tentar fazer a justificativa tardia. Paga alguma coisa para justificar, Kelvin? Se você tem um comprovante, essa documentação que justifique a sua ausência, não vai ser gerado nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de multa. Você vai apresentar esse pedido de justificativa, o juiz eleitoral vai analisar e vai deferir ou indeferir. Caso você não tenha documentação ou seja indeferido o pedido pelo juiz, aí sim vai ser gerada aquela multa pela ausência às urnas. É uma multa até pequena, a população até brinca com isso, porque é um valor tido por irrisório, por mais de reais. Pois é. E você falou aí sobre documentos que devem ser apresentados, Kelvin. Que documentos são esses? É um atestado? É um documento pessoal? O que é que o eleitor precisa reunir para fazer essa justificativa? Veja só, a gente tem em mente, vem logo em mente, um atestado médico, né? É o caso mais, digamos, justificável. Você estava em um atendimento médico, você estava doente um dia, você até estava internado um dia. Aí a gente já tem esse documento em mente. Mas pode ser uma declaração do seu empregador, a depender do serviço que você presta, a depender do seu trabalho. A depender também da análise do juiz, pode ser um comprovante de viagem, uma passagem que você estava longe, não conseguiu chegar a tempo, mas aí vai ficar a critério do juiz, deferir ou não essa justificativa. Então, qualquer documento hábil a comprovar, de forma justificada, a sua ausência ao seu local de votação. Certo. Kelvin, outra dúvida, né? Que muita gente não entende, por exemplo, que cada turno que você não vota, é como se você não votasse em uma eleição. Então, por exemplo, há dois anos, a gente teve dois turnos, né? Para presidente e governador. A pessoa que não votou duas vezes, há dois anos, e não votar nessa agora, pode ter o título cancelado, porque é como se ele tivesse deixado de votar três vezes em três eleições, né? Exatamente, Laís. A falta às urnas por três vezes consecutivas gera justamente o cancelamento da inscrição. Você vai, ali, perder o direito relativo à inscrição eleitoral. Você vai ter que, aí sim, se regularizar, verificar o pagamento das multas. Isso pode lhe impedir de diversas atividades da vida civil, como assumir cargos em que você tenha passado no concurso público, se maricular na faculdade, por muitas vezes isso atrapalha as relações bancárias. Se você for um aposentado ou beneficiário do INSS, também vai atrapalhar o seu benefício, né? É justamente a falta consecutiva até três eleições. E quando a gente fala três eleições, no caso de segundo turno, se conta justamente com mais uma eleição. Tá certo. E é importante, né, a gente sempre reforçar, Kelvin, que o eleitor, a gente, lá atrás, os nossos, vamos dizer assim, os nossos antepassados, né, eles conquistaram esse direito de votar, né? E apesar de que não é obrigatório, né, a gente sabe que tem muita gente que não vai às urnas, ontem mesmo aqui em Caruaru, quase 16%, eu acho que pouco mais que isso, de pessoas que não compareceram para votar, né? Então tem prejuízos aí não só para quem deixa de votar, mas para todo mundo, né, que não comparece e escolhe quem vai lhe representar na Prefeitura, na Câmara ou em outros cargos, no caso de outras eleições, né? Exato, exatamente. É um dos valores máximos do nosso país, justamente o Estado Democrático do Direito e que muita gente não tem noção da importância e da oportunidade que nós brasileiros temos de ter esse direito e de termos um sistema eleitoral, uma justiça eleitoral tão atuante. Quer ouvir, olha, eu quero agradecer bastante a sua participação aqui com a gente, né? Você tem dado uma força grande na nossa cobertura, né? Teve com a gente ontem, participa agora falando sobre essa justificativa do voto. Quero agradecer, né, mais uma vez a sua participação e por trazer esses esclarecimentos para os nossos ouvintes, que são os eleitores, né, que é quem precisa estar por dentro aí desses prazos. Obrigada, Thay, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, Laís. A gente conversou aí com o presidente da Comissão Eleitoral da OAB Caruaru, né?